E aí gente, beleza? Daniel Chermon dos cursos de guitarra danielchermon.com Uma dúvida que um aluno meu trouxe E eu acho que ainda não falei sobre isso aqui no canal Porque são muitos vídeos e eu não sei mais o que eu já falei e o que eu não falei Sobre o controle do volume da guitarra pelo potenciômetro Pelo botãozinho aqui ou pelo amplificador Como é que a gente faz para fazer isso daí? Antes, por favor, se inscreve no canal Dá o joinha, compartilha com o povo Ativa o sininho de notificação também E na descrição tem todas as informações sobre os meus cursos de guitarra Tá legal? Lá no danielchermon.com Outra novidade é que agora no YouTube O endereço do YouTube é youtube.com.br danielchermon Beleza? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje É o seguinte, muita gente tem dúvida sobre controle de volume na guitarra O meu aluno, por exemplo, ele colocava sempre o volume Com bastante ganho, com bastante ganho ali no amplificador Né? Então ó Aí o que ele fazia? Ele controlava o volume pelo potenciômetro Então ele queria menos volume Abria só um pouquinho aqui no potenciômetro da guitarra Queria mais volume Abria aqui o potenciômetro Só que tem uma questão sobre isso Então eu vou voltar aqui Provavelmente estourou o som aí para vocês Que é o seguinte Quando a gente faz o controle do volume no potenciômetro da guitarra Ocorrem algumas situações Primeiro, quando eu uso pouco volume aqui O captador ele não vai abrir completamente a sua potência de captação Pensa no imã, né? O imã ele está ali E tem um botãozinho para controlar o quanto eu quero da força do imã É mais ou menos isso daqui Então se eu quero captar pouca coisa Eu vou abrir pouquinho só Ó, está bem baixinho Só que com isso eu não ativo toda a potência do captador Então com isso Está bem baixinho, né? Aí eu tenho que virar aqui no amplificador Para aumentar Até mesmo com a distorção Percebe que tem Ó, vou baixar mais Olha agora, né? Eu vou colocar pouco volume aqui E abrir tudo aqui O timbre já mudou Porque eu abri tudo aqui E ali está pouco, né? Pode aumentar um pouquinho mais Porque está muito baixo Agora olha com a distorção Já ganhou outra coisa Olha só a diferença Eu vou baixar aqui Ficou xoxo, né? Agora aqui Está vendo o que acontece Quando eu faço esse equilíbrio de volume Através do potenciômetro Acontece que se eu uso pouco Não é que é errado usar aqui, né? Porém, tu não vais extrair toda a potência do teu captador Então o conselho para quem está começando Abre todos os potenciômetros Deixa tudo aberto Para poder extrair o melhor som do teu captador E controla o volume Mas no teu amplificador Por quê? Porque isso vai Gerar muito mais segurança Para tu que estás tocando E também o timbre Vai ficar mais Similar Aquilo que tu estás buscando Porque quando eu fecho o captador O timbre vai ficar xoxo Não vou extrair Todo o potencial do captador Então Essa é a dica de hoje Espero que tenham gostado E é isso aí Dá o joinha Dá o like Se inscreve no canal Compartilha com o povo Fala comigo Através do WhatsApp também E também Procura saber Sobre o meu site Lá DanielChamon.com Procura dar uma olhada Na verdade No meu site Que lá tem várias informações Sobre cursos de guitarra Eu atualizei todos os cursos Então tem muito mais aula Para estudar Está muito bacana Desde o curso iniciante Ao curso De guitarra completa Curso de Caged Que é muito bacana Recomendo esse curso Para quem não tem muito tempo Para estudar Vale muito a pena E ele vai bem direto ao assunto E depois até do curso de Caged Eu recomendo fazer o curso de Tríade Estou pensando em juntar Esses dois cursos Porque vale muito a pena Então é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo Até a próxima aula Fui E aí Obrigado.